Nos últimos seis meses, nós vendemos cerca de 1,7 milhão das nossas 8 milhões de shares que nós vendemos. E que possui mais de 40 bilhões de ativos sob sua administração. Ron também é um investidor particular e que é igualmente um grande acionista da Tesla. Ron disse que foi doloroso vender todas as ações, mas que a mitigação de risco era apropriada para os seus clientes. Como podemos ver, o fundo Barron Partners Fund possui 5 estrelas da Morningstar, quer na classificação geral, quer no prazo de 3, 5 e 10 anos. E apresenta uma rentabilidade anualizada de 24% nos últimos 10 anos, comparativamente aos 13% do SP500. E detinha ainda, a 31 de 12 de 2020, 44% da Tesla. Barron disse que a sua firma vendeu as ações porque atingiu uma percentagem muito grande nos seus fundos. Tendo assim sendo obrigado a vender quase 2 milhões de ações da Tesla desde Agosto. No entanto, ele clarifica qual a sua posição pessoal. O que fez com as ações que ele detém na sua carteira particular e qual a sua expectativa para o futuro. Ron foi muito claro, informando que pessoalmente não vendeu nenhuma do milhão de ações que possui. Em outubro, previu que a Tesla eventualmente se tornaria uma empresa de 2 trilhões de dólares. E reforçou agora esta mensagem dizendo que, apesar de terem multiplicado por 15 vezes o investimento inicial, desde que começou a investir na Tesla, acredita que ainda há espaço para triplicar os resultados. Apontando no que diz ser um preço algo muito conservador para os 2 mil dólares nos próximos 10 anos. Conservador porque no seu modelo não contabilizou as receitas da venda de software da condição autónoma, das possibilidades de robotaxis, das baterias e armazamento, dos seguros e do negócio solar. Também informou que agora é bem menos arriscado o investimento face ao futuro claro e transparente dos veículos elétricos. Em 10 anos, o target é R$2,000 a share. Então, nós estamos procurando muito mais. Quando nós começamos a falar com você sobre isso em 2014, quando nós estávamos a comprar a stock, eu disse que eu pensava que nós pensava que nós fazia mais 20 vezes o dinheiro. Nós temos feito 20 vezes, agora temos 15 vezes ou 16 vezes o dinheiro. Eu acho que há mais outro triplo a ir. Quando nós estávamos fazendo isso, você estava dizendo que você estava sceptical. Muitos de meus amigos estavam sceptical. Muitos de meus investidores estavam sceptical. Muitos de meus investidores estavam sceptical. Mas nós persistimos. E na hora que nós investimos, foi unlikely, na maioria das pessoas que os investimentos, que os elétricos vão dominar. Agora, de fato, mesmo General Motors diz que, em 2035, eles vão ter um elétrico. Então, está indo em essa direção, e Tesla é o líder. O mercado ainda vai continuar a rise de aqui. Por que você está vendendo? Porque foi up 20 vezes. E foi um muito grande porcentagem de alguns accounts. Então, eu happeni a 1,115,000 shares. Personally, eu não tenho soldado um único, e eu não esperava que para mais 10 anos. Mas para os clientes, eu soldo 27% de seu stock, 25% de seu stock. E eu disse, e eu disse, e eu disse, que eu era o último em, eu comprei para todos os meus clientes, primeiro, e eu disse, em 2016, quando eu estava totalmente filled com os accounts que eu poderia comprar para o nosso firm, e eu não consegui convincar outros outros, para comprar mais. Então, eu investi para o meu firm, em essa empresa. E eu acho que eu vou fazer um outro 10 anos, ou seja. E eu disse, que eu ia ser o último, e a razão, e a razão que nós soldou, foi a risk management idea, where it became a very large percentage of two funds that I managed, two focused funds that I managed, became over 50% of those funds' assets. It was painful selling every single share, since I think we're going to make, my hurdle is to buy a stock, we're trying to invest and make 50% over three or four years, and a double in five or six years, and I think we're going to make a triple in this company over the next 10 years. And so, it meets the hurdle rate, and you pay taxes when you sell, and the prospects are brighter than they've ever been. I think it's much more likely they'll be able to go from 500,000 cars a year to 20 million. It's much easier to do that than to go from zero to 500,000 cars. So, I don't want to spend all the time on Tesla, but let me just give a couple things. Number one, I think that, you know, so Elon has said that the autonomous driving, which he believes is going to be effective by the end of the year, he thinks that alone is going to be worth 500 billion to a trillion dollars in 10 years, just the autonomous driving feature. And that's going to be a subscription business, I guess is, you know, right now you buy a car, it costs you $10,000 to have autonomous driving. and at some point, I think that you'll probably pay $100 a month and there'll be 20 million cars a year sold, I hope, and all the cars that had been sold before. It could be in 10 years, it could be a $40 billion a year revenue business growing very rapidly because you're going to be adding more cars, a billion cars that you have to replace ultimately with electric cars. So, he's got a really big runway in front of him and this is going to be a highly valued business. That's one, so that alone is worth the present price of the stock in 10 years. In addition to that, you're going to get a business in Tesla that I think could be doing $600 billion a year of revenues and making $200 billion a year of gross profit, you get that for free. A battery business that could be doing just about as much in revenues and a little bit less in profits, you get that for free. An insurance business, you get that for free. You get a rideshare business, you get that for free. you get the solar roof business, you get that for free. So, the opportunity here, when I'm describing $2,000 as a target price in 10 years, I think it could actually be more than that. Espero que tenham gostado desta clarificação, deste grande investidor. Teremos amanhã a Cathie Hood, da Arco Invest, em direto na CNBC, que já informou ter um novo preço-alvo para apresentar. Caso valorize estes temas, subscrevam o canal, acione a campainha de maneira a não perder nenhuma informação que vos poderá interessar. Obrigado por terem estado aí, deixem o vosso like, importante para o canal continuar a crescer, vemo-nos brevemente, uma vez que irei publicar regularmente sobre a Tesla. Obrigado e boa semana. Obrigado e boa semana.